Olá gente, aqui quem está falando é o Mauro Diniz, eu estou aqui para avisar a vocês que já saiu as camisas do Underground, marca de samba, eu já adquiri a minha, olha que coisa linda, a camisa né, adquira a sua você também, vamos fortalecer o samba, é uma parceria do AP Estúdio gente, vamos embora e Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto